Foi a simulação Não foi isso Foi Já tinha batido na mão do avançado Da equipa dos campos Por isso o lance só deu seguimento Porque o árbitro atrasou e lá está Lá está, lá está, lá está Contra a corrente do jogo Contra a corrente do jogo Contra a corrente do jogo Chega os que pesam Para ampliar o placar Gol Gol